Legal. Dando sequência, então, ao diálogo, a pessoa pergunta, mas peraí, just English? Só o inglês já é suficiente? Just English? Vamos a essa pronúncia. Just English? Olha a junção do T com I, hein? Just English? Just English? Just English? Muito bom. Então, o just com o só, né? Somente, somente inglês já é suficiente? E aqui vou responder duas perguntinhas. Primeiro, o Silvaldo está perguntando qual o tempo da aula. Silvaldo, estamos quase acabando, tá? Estou entregando o meu melhor aqui para você. Espero que você esteja gostando. Segunda pergunta do Carlos. O will não é incerto? Going to não é futuro certo? No mundo real, não, Carlos. Na teoria, gramatical, sim. No mundo real, não. No mundo real, a gente vai usar o will e o going to da mesma forma. Beleza? Ok. Resposta do amigo. Yup. Então, ó, terceira variação. Terceira variação. Já mencionei o yes. Já mencionei o ya. E agora, yup. Aliás, mencionei o yeah, né? Mas ainda temos o quarto, que é o ya. São quatro, né? Yup também é informal, ok? Yup. E aí, ó, yup. Beleza? Yup. E aí, a continuação disso. Believe it or not. Olha o T juntando com o or. Believe it or not. Believe it or not. Que quer dizer o quê? Acredite se quiser, meu querido. Somente o inglês vai me promover, vai me dar mais dinheiro e vai me fazer trabalhar fora do país. Believe it or not. Só de eu aprender a falar inglês fluente já vai ser o suficiente. Tá? Então, yup. Believe it or not. Vamos tentar? Yup. Believe it or not. Yup. Believe it or not. Believe it or not. Olha que legal isso. Isso soa legal, né? Believe it or not. Se você se atentar à sonoridade e esquecer da leitura, a sua pronúncia vai ficar muito boa. Muito boa mesmo. Aí, Sivaldo tá confirmando aqui, né? Maravilha, né? Estou perdendo a janta no trabalho. Sinto muito por isso, Sivaldo. Espero que esteja valendo a pena, né? Você tá, de certa forma, comendo alguma coisa, comendo conteúdo. E o Fernando tá dizendo, vai até meia-noite hoje. Não, a gente não vai até meia-noite. Estamos quase acabando, tá? E aí, a próxima pergunta é... Are you studying it? Are you studying it? Você está estudando... Pergunta, né? Tá estudando inglês? Are you studying it? Vamos lá, vamos tentar essa. Feche os seus olhos, listen and repeat. Are you studying it? Olha, a gente não pronuncia o G, tá? O G de studying. A gente não fala. Studying. E aí, como termina com o som... Não é a letra que importa, é o som. Som de uma consoante N. It começa com o som de uma vogal. E. Então, are you studying it? Studying it? Are you studying it? Vamos tentar. Are you studying it? Are you studying it? Are you studying it? Muito bom. E aí, o Fernando tá dizendo, quando aprender inglês, vai ter grana pra várias jantas. Muito bom. É bem por aí. E a resposta é? Tá estudando? Yes, of course. Sim, é claro. Claro que eu tô estudando, né? Poxa, se eu sei que inglês fluente vai me levar pra fora do país, que é algo que eu quero. Se eu sei que inglês fluente vai me fazer ser promovido no trabalho, que é algo que eu quero. Se eu sei que inglês fluente vai me trazer mais dinheiro que é algo que eu quero, que eu desejo, é claro que eu tô estudando, é claro que eu estou me dedicando a isso, né? E aí fica a pergunta pra vocês também. Se vocês sabem que inglês fluente é importante pra vocês, o quanto de dedicação você está colocando pra que isso aconteça na sua vida de verdade? Pense aí, de zero a dez, quanto você está se dedicando pra alcançar a sua fluência de verdade. Porque, acredite, não é mágica. Por mais que eu entregue o passo a passo pra você, por mais que eu faça um acompanhamento individualizado com você, por mais que você tenha um ambiente seguro pra praticar um idioma, se você não fizer isso acontecer na sua vida, não vai funcionar, tá? Não é mágica. Eu costumo brincar que na Wave é ciência, porque eu trago a psicologia pra dentro do ensino linguístico. Mas, se você não fizer a sua parte, não vai ter plug na nuca que vai fazer o download do idioma na sua cabeça. Beleza? Beleza. Então, yes, of course. Let's repeat. Yes, of course. Yes, of course. Yes, of course. Muito bom.